E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, infelizmente aí perdemos uma grande jornalista, pois é, ela que lutava contra um câncer de pulmão havia 3 anos e estava internada na Santa Casa de Arasatuba, pois é, antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixe o seu like, ele é sempre muito importante, tá bom? Olha só, a jornalista que estamos falando aqui, ela tem 61 anos de idade, nesta quinta-feira na Santa Casa local, onde estava internada havia 10 dias para o tratamento de um câncer de pulmão, doença com a qual convivia desde 2019, conforme a professora Daniela Pedrosa, filha da artista e jornalista, ela piorou após a Páscoa e apresentava muitas dores no estômago, após o dia das mães, que passou em casa, precisou ser internada e acabou não resistindo, vendo a falecer por volta das 15h30 desta quinta-feira, olha só pessoal, a jornalista que estamos falando aqui é Margarete Pedrosa, que infelizmente nos deixa com 61 anos de idade, pois é, se você curte ficar bem informado, não se esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, eu vou ficando por aqui, mas espero vocês na próxima conexão, tchau tchau pessoal!